Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Pazeiro, hoje a gente tá aqui pra falar de final de Big Brother, né? Acho que a gente não poderia começar o dia sem falar desse assunto que bombou nas redes sociais, bombou na televisão, todo mundo tava querendo saber, assistiu, a gente falou sobre isso durante muito tempo aqui no canal, né? Tava todo mundo super engajado no reality show, a final aconteceu na noite da última segunda-feira, dia 27. Então hoje a gente veio contar pra vocês o que rolou na noite que teve Thelma Regina como a grande campeã do Big Brother Brasil 20 e um pódio histórico, né? Com três mulheres, sendo Rafa Kahneman em segundo lugar, a segunda colocada, e Manu Gavassi a terceira colocada. Então vem com a gente saber tudo o que aconteceu nessa noite histórica e super legal, vamos lá! Bom, antes de tudo, antes de comentar sobre as três finalistas, a gente tem que comentar um pouquinho sobre o quarto finalista, né, gente? Que foi o Babu. O Babu teve uma importância gigante pro jogo, conquistou o coração de muitas e muitas pessoas, inclusive muitas pessoas acharam que ele seria o campeão da edição, vou ser sincera com vocês que eu também acreditava nisso. E o Babu foi muito importante mesmo, conquistou o coração de todo mundo, foi o último homem a ser eliminado da casa e contribuiu muito pra essa edição histórica que a gente teve. Babu Santana passou pela casa como o paizão, né? Ele enfrentou dez paredões, gente, em torno de dez, se eu não me engano são dez paredões, é muita coisa. Ele saiu no último sábado, dia 25, num paredão contra a Thelminha e a Rafa, né? As duas finalistas, assim, do programa, primeiro e segundo lugar. Então, tudo bem, Babu, você foi muito bem, foi muito longe, trouxe vários ensinamentos pra gente, a gente só quer agradecer você pela sua participação e que a gente tenha um carinho enorme, que o Babu tenha muito sucesso agora. Bom, agora falando sobre o grande prêmio do reality show, né? O prêmio do Big Brother Brasil. Na noite da última segunda-feira, dia 27, Thelma Regina arrepiou o Brasil inteiro a ser a grande vencedora da vigésima edição do Big Brother Brasil. Thelma é mulher, negra, adotada, nunca teve uma vida muito fácil, sempre deixou isso bem claro no programa, em uma das suas inúmeras falas super marcantes. E a Thelminha contribuiu pra gente ter uma edição histórica super marcante e que faz todo sentido ela ganhar, né? A Thelma é médica, contou que teve muitas dificuldades durante a faculdade, não tinha dinheiro nem pra comprar os livros. Ela fez vários discursos importantíssimos sobre minorias, feminismo, racismo, vários assuntos importantes, fizeram toda a diferença. Bom, um pouquinho sobre a final, a gente vai repetir que essa foi uma das finais mais históricas do programa, gente, uma das mais especiais. Até o Tiago já disse isso, né? O Tiago Leifert, que é o apresentador. Ele começou os anúncios com o terceiro lugar, né? Que foi de Manu Gavassi. O Tiago, antes disso, fez um discurso lindíssimo sobre a trajetória da Manu no programa e anunciou que ela tinha sido a terceira colocada. Manu saiu, esperou no jardim junto com o Tiago e aí, logo em seguida, ele chama a Rafa e a Thelma lá pra fora pra anunciar a grande vencedora. Bom, e parece que alguns telespectadores já sabiam que a Thelminha ia ganhar, viu? Porque aconteceu uma falha no microfone do Tiago na hora que ele foi chamar as duas lá pra fora, né? No jardim, no gramado, enfim. A falha fez com que o nome de Rafa não saísse quando ele falou. Então ele falou, vou chamar a campeã aqui pra fora, vou chamar a Thelma aqui pra fora. Ele ia falar, vou chamar Thelma e Rafa, mas só saiu o Thelma, então todo mundo da internet já começou. Ih, será que o Tiago queimou largada? Será que o Tiago não conseguiu segurar a informação? Será que ele anunciou antes da hora? O que aconteceu? Mas o Felipe Neto apontou a falha do microfone, disse que a falha não foi em si do Tiago e sim do microfone, né? Do equipamento. Bom, antes dessa gafe, vamos dizer assim, que não foi muito bem uma gafe, né? O Tiago fez um discurso memorável, se emocionou muito nessa grande final. Depois, inclusive, ele até deu uma chorada, mas antes de anunciar, ele fez um discurso memorável. Falou sobre como elas iam encontrar um mundo diferente, né? Na hora que elas saíssem devido à pandemia e tudo mais. Falou também sobre a repercussão do reality e que durante a quarentena, com os jogos suspensos, futebol suspenso, o Big Brother era o nosso futebol, vamos dizer assim. E era mesmo, né? Ele falou sobre as pessoas saindo na varanda pra comemorar, sobre prova de bate-volta, sobre paredão e tudo mais. Então, realmente foi isso. A seleção do Big Brother foi muito especial. O Tiago deixou isso bem claro e a gente concorda, né? Vamos sentir saudades. Eu já tô sentindo, eu não sei o que eu vou fazer hoje à noite sem poder assistir o Big Brother, né? Vamos ver. Acho que a gente vai colocar séries em dia, as novelas e tudo mais. Mas vai deixar saudades com certeza. Bom, pessoal, nosso vídeo sobre a grande final do Big Brother vai ficando por aqui. Comenta pra gente, gostou de Thelminha campeã, não gostou? Sua torcida ia pra Thelminha? Ou ia pra Rafa? Ou pra Manu? Comenta aqui que eu quero saber, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí